É assim, essa questão é recorrente de se apoiarem naquilo que é o passado recente para projetarem o jogo próximo. O que tem acontecido nesta época é que temos contrariado, quer pela positiva, quer pela negativa, esse tipo de fator. Ou seja, o Vitória de Guimarães não tinha nunca vencido na Chopana. Venceu, há muitos anos que não ganhava em Alvalade. Já ganhou, há muitos anos que não perdia nos barreiros. Perdeu e por isso, se há muito tempo não vence o Passos Ferreira, provavelmente, mantendo a lógica, se é que ela existe, iremos vencer. E é com esse pensamento e olhando para as coisas de uma forma mais séria que partimos para este jogo. Vimos, de facto, de um momento em que as coisas não correram como perspectivamos. E por isso, no sentido de que a meta que traçamos, que é ultrapassar os 25 pontos nesta primeira volta do campeonato, sendo que ainda faltam jogar 9, estamos a 4, 4, 5 daqueles que entendemos ser os necessários para que a nossa candidatura europeia possa vir a ser uma realidade à 30ª jornada. Dizia eu, é premente, o mais cedo possível, acumular pontos e aproximar-me-nos dessa meta, desse objetivo. Pessoal, mas encontre alguma explicação para essa circunstância, partindo do princípio que o Fernando Alvalade de perder o vitório e a jogar em casa, a partindo sempre favorito. Isso hoje, eu também já o tenho dito noutros momentos, e ainda bem que assim é, o equilíbrio é nota dominante. Julgo que ninguém pode partir para um jogo, sabendo de antemão que mais minuto, menos minuto, o jogo que irá para o seu lado. O futebol português está, de facto, muito nivelado, e a tabela classificativa na amplitude pontual que apresente acaba hoje por ser, não exatamente, mas aproxima-se, um decalque daquilo que acontece tradicionalmente na Liga Orangina, é assim que se chama? A segunda Liga, não é? É assim. Muito bem. O que, de alguma maneira, ilustra o que eu estou a tentar dizer-vos. E, por isso, a questão do favoritismo, para mim, é algo que praticamente não existe. É importante que estejamos, e é fundamental que me centre naquilo que a minha equipe pode fazer, dizer-vos que estejamos ao nosso melhor, porque do lado oposto vamos, de certeza, a ter um adversário muito difícil. Ainda agora pudemos ver o jogo que realizaram fora no jogo, no Sporting, e antes tínhamos visto também no Vitória de Setúbal, e, de facto, é uma equipe muito bem estruturada, relativamente comprida no campo, que cria muitos problemas no plano defensivo para o adversário, e também defende razoavelmente. Por isso, com essa incógnita para o jogo, sem favoritismos, tentando estar ao nosso melhor, com a ambição, com certeza que, no sábado, a princípio da noite, teremos a vitória para o nosso lado e os pontos que procuramos. Eu nem sequer conheço ainda quem é o árbitro. Não me diz grande coisa. Juro que há um juiz que está na Primeira Liga, deverá ter as competências necessárias para arbitrar esse tipo de jogos. Espero que, de facto, esteja numa noite boa, que aquilo que tem vindo a repetir-se nas últimas jornadas, com erros acumulados, e alguns deles até duplos, no mesmo lance, conseguirem duas vezes errar para o mesmo lado. Estou a referir-me ao lance que deu o primeiro golo do Sporting, em que não só não viram a carga sobre o Nilsson, como também viram a bola dentro da baliza, que pelos vistos eram a lua. Aquilo que aconteceu agora no Marítimo, em que um lance disputado fora da área, claramente, não só não teve falta, como foi transformado num castigo máximo, por isso, dois erros no mesmo momento, duas vezes, dizia-vos eu, espero que não volte a acontecer, porque a isso teríamos ainda que somar o gravíssimo erro, porque é numa bola parada, na frente fiscal linha, acontecido aqui no nosso estádio, no jogo com o Sporting de Braga, em que o Alain está claramente adiantado e depois vem disputar o lance de cabeça, e é o primeiro homem do Braga, e por isso interfere claramente no lance, e acaba por dar golo, e é validado, e por isso há um conjunto de golos que temos sofrido, que são, à luz da lei, perfeitamente irregulares. Espero que se ponha um ponto final nesse tipo de situação, que o Arte seja no seu melhor, que arbite muito bem, sem prejudicar nem o Passos Ferreira, nem a vitória de Guimarães, da forma que aquilo que queremos, que é promover a modalidade, com espetáculos desportivos, do ponto de vista exibicional bons, e com verdade desportiva, sem que a terceira equipa, de alguma maneira, possa interferir prejudicando um ou outro lado, ou beneficendo, é aquilo que eu, de facto, anseio que venha a acontecer, e por isso têm sido muitos erros, já alguém do clube falou neles, eu tenho tentado evitar, até porque a qualidade do meu grupo de trabalho, e o trabalho dos meus jogadores, de alguma maneira, e estou a referir-me ao jogo com o Braga e ao jogo com o Sporting Club Portugal, dizia eu que esse trabalho e essa qualidade acabou por esbater os erros que a arbitragem cometeu, e conseguimos ainda assim dar a volta às coisas e chegar ao fim vencendo, não foi do mesmo modo no jogo do Marítimo, e houve um prejuízo claro para o nosso lado, e por isso aquilo que eu disse atrás é aquilo que eu espero que aconteça, três equipas, no seu melhor, no próximo sábado, aqui no Afonso Eicos. Não valoriza, portanto, o facto de ter sido nomeado o árbitro, que o senhor mesmo não jogou lá? É o mesmo? É o mesmo árbitro? Nem sei quem é, eu ligo tão pouco a arbitragem que... Nem sabia quem estava nomeado. Ah, foi o homem que entrou, aquele homem alvo, não é? Não ligo grande coisa a arbitragem, como eu vos disse, nem sabia quem era o árbitro para o próximo jogo, aquilo que eu disse atrás é aquilo que me parece válido, e é aquilo que eu espero que possa acontecer. É, de facto, um bom desempenho, um bom trabalho das três equipas, e que, de facto, a verdade esportiva e o espetáculo esportivo sejam um apresente. No final do último jogo, o professor Hugo Nilsson, tomo tal como professor, mostrou-se muito agastado com a arbitragem de Madeira, e disse que o Vitória está a incomodar muita gente. Partilha dessa opinião? Eu não sei quem é que o Vitória está a incomodar. Não anda aí a fazer nenhum levantamento, nenhum inquérito, não é? Sei que temos tido um percurso interessante, do ponto de vista exibicional, e, fundamentalmente, do ponto de vista do rendimento. Isso tem-nos colocado na parte de cima da tabela, dentro daquele primeiro terço, que é aquilo que procuramos venha a acontecer quando terminar a prova, daqui a quatro ou cinco meses. Se incomodamos ou não, não sei. O Nilsson é, com certeza, responsável por aquilo que diz. Não ouvi a última parte. É uma probabilidade. O Pereirinha tem sido a alternativa ao Alex. O Alex fez um primeiro terço de campeonato, do meu ponto de vista, muito bom, o que nos deixou grande espaço para que as soluções alternativas, no caso do Pereirinha, aparecessem na posição. Neste momento, com a impossibilidade do Alex poder jogar fruto da ascensão disciplinar, a probabilidade maior, ainda estamos a dois, três dias do jogo, é o facto que o Pereirinha apareça nessa posição no próximo jogo. Não há que estar aqui a criar discursos que desviem a atenção daquilo que vai ser uma realidade, quase certeza.